Eu tenho alguns tipos de método aqui. Eu tenho um método aqui de curva-chave, para eu saber o que vai estar saindo desse reservatório em relação à cota e vazão, por exemplo. Eu tenho aqui o Outflow Structures, que a gente vai usar, porque a gente vai escolher algumas estruturas, vertedor de crista, descarregador de fundo e colocar os dados. Ou eu tenho aqui uma saída muito específica, que eu tenho que detalhar aqui para o programa. Normalmente é utilizado o Outflow Structures, que já é mais pré-pronto para a gente. Então, eu vou selecionar e vou clicar aqui em Sim. Certo? Próximo passo, pessoal, Storage Método. Eu tenho aqui Elevation Area, ou seja, elevação por área. Eu tenho elevação por volume e eu tenho elevação por volume por área. Então, imagine que eu tenho um reservatório. Vou abrir aqui o projetinho. Tem esse reservatório aqui. Para cada altura, para cada curva de nível, eu vou ter um volume reservado aqui. Ou seja, se eu aumento aqui o nível d'água, eu vou ter um...